Traste é uma coisa que afeta muito a tocabilidade Então você deve olhar assim, o traste da guitarra É muito alto, o traste da guitarra é baixo Então existem especificações de traste Os próprios fabricantes dão, tem uns códigos Tem uns números que é o que você Encontra aí, pessoas falando Um traste jumbão, um traste médio Cara, o traste afeta muito como você sente A escala do instrumento E eu vejo da seguinte forma, algumas guitarras Que tem traste muito alto, eu tenho dificuldade De fazer alguns acordes, porque eu sinto que a corda desafina um pouco Tem vantagens e desvantagens De trastes mais baixos e trastes mais altos Tem alguns trastes que são mais largos também, outros que são mais curtos Isso afeta um pouco como você sente A escala, e isso Às vezes é um fator que faz você gostar ou não de um instrumento Às vezes tem um instrumento que é o som bacana Mas você não se encaixa com o braço aqui, por isso Então esse aqui tem um traste, um traste médio Traste é baixinho, que me permite assim Se eu estiver distraído aqui, eu faço um acorde aqui e aperto com força A mão esquerda, não desafina tanto Se comparado com um traste alto Que você tem problemas de entonação Se você apertar um dedo mais forte que o outro, eu vou mostrar aqui Por outro lado também, trastes mais altos facilitam Ligados e tal Tchau